E aí, galerinha! Hoje eu vou falar sobre o que o YouTube é para mim. Para mim, ou para mim, o YouTube é uma ferramenta de pesquisa, né? Que eu gosto muito de utilizar para estudar e também para passar o tempo, muitas vezes. Mas eu gosto mais de fazer pesquisa também, às vezes quando eu não sei alguma coisa, ou eu esqueci algo. Eu gosto muito de usar o YouTube para fazer pesquisas, assinar desses assuntos. Foi mal aí, pessoal. Eu gosto muito de usar o YouTube para fazer pesquisas sobre diversos assuntos, né? Eu sei se pode ser de faculdade, de escola, ou até mesmo coisa à toa. É isso, né? Eu sei se eu vejo alguma coisa na TV e quero pesquisar sobre o assunto mais, vou acabar pensando, né? Eu acho que o YouTube é muito bom para isso, para você pesquisar e tudo mais, né? Uma coisa que eu gosto muito do YouTube é que ele tem uma grande variedade de assuntos. Ou seja, sempre tem algo novo para você ver. Ou seja, o canal mesmo tinha o YouTube, né? O YouTube. Tem um japonês que fala um pouco sobre a cultura japonês, por exemplo. O Felipe Neto, que é mais para divertir as pessoas, para passar o tempo, né? Ou o Lucas Neto, que é mais relacionado a crianças. Ele faz muitas brinquedas também lá, né? Isso é uma dessas brincadeiras, tá? Sabe, com crianças. Ou seja, tem documentários, tem vídeo-aulas. Ou seja, estão a farinha de assuntos muito grande de assuntos. E é isso que eu acho que eu gosto muito dele. Ou seja, que praticamente quase todo dia assunto, que eu sei se eu posso querer pesquisar, vai ter lá. Vai ter no YouTube. Ah sim, gente. Já é esquecendo de te ver. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixe seu like. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ah sim. Coloca nos comentários aí que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. E resumindo, o YouTube para mim é mais uma ferramenta de pesquisa mesmo. O que eu utilizo? O que eu utilizo? É uma ferramenta de pesquisa para tirar dúvidas na maioria das vezes. Ou com as vezes também, assisto com os documentários para aprender novos assuntos, né? Ou apurar a curiosidade ou até mesmo passar tempo. Ou assisto alguns canais, ou algum T100 ou filme para passar o tempo. Para mim, o YouTube é isso, pessoal. Coloca nos comentários aí o que o YouTube é para você. Coloca nos comentários o que o YouTube é para você. E até a próxima, gente. Falou. Ah sim. Não esqueça de inscrever. Tá? Eu sei que você não clicou aí ainda. Vai em baixo, clica. Inscreva aí no canal. E deixe seu like aí, tá? Ah sim. Eu estou no objetivo de tentar checar os mil inscritos, né? Os mil inscritos. Até o final deste ano. Ajude o canal aí, pessoal. Difugue ele para os seus amigos. Ou com o que você acha que pode se interessar. E... Falou! 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 Redangan. gol BEN